Hoje eu vou acabar com você, não vou deixar que destrua a humanidade. Os humanos não passam de escória e eles devem ser eliminados. Um homem, ele foi flagrado no momento em que coloca fogo em um morador em situação de rua que estava dormindo, inclusive, uma baita covardia. Foi assim que cheguei a conclusão de que os humanos devem ser extintos. Ninguém tá ajudando porque não tá correndo dinheiro esse negócio. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Esse negócio tá tudo parado aí na cidade. Dá mais, dá mais. Aqui eu vou perguntar o negócio pra você mais, Fred. Para pra lá, já vai filmar. Você chega até quanto? Por dia? Por dia. Vai trabalhar, vagabundo, filha da puta. O único erro dentre todas as criações de Deus é a humanidade. Para transformar o mundo, o universo e até este planeta em um paraíso muito mais belo, eu terei a eliminar os humanos. Jamais eu serei capaz de aceitar esse erro de Deus. O morador de rua está caído e sem poder se defender Ele é agredido covardemente com chutes, socos, paladas Eu pareço um palhaço que começa movimento Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos Todo mundo é péssimo hoje em dia É o que basta pra gente enlouquecer Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim Joyce se pergunta até onde vai a maldade do ser humano E fazerem isso com uma criança? O filho dela tem 16 anos, sofre de autismo e gigantismo Na quarta-feira o jovem foi vítima de bullying e agressões dentro da escola A menina veio distraindo ele, colou, bateu nas costas dele Colou um papel escrito, me chuta e me fura E aí ele pegou e virou quando ele virou Foi saindo, fizeram a rodinha e começaram a chutar ele e a furar ele com agulha Você já viu como é que é lá fora, Murray? As pessoas só gritam e berram umas com as outras Ninguém nunca é educado Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara Os braços e as pernas de Juan Michael da Silva Castro, de 9 anos Estavam dentro de duas malas na casa onde ele morava Foi a própria mãe, Rosana Auri da Silva Cândido, de 27 anos Que matou e escortejou o garoto com a ajuda da companheira Depois que o menino estava morto Ela teve a ajuda da companheira Cássila Priscila Santiago Damasceno Pessoa As duas esquartejaram Juan para colocá-lo dentro de uma mala E ainda tentaram queimar os olhos e até mesmo a pele do garoto Para dificultar a identificação do corpo Eu quero que alguém me mate agora, diz o menino Pais, eduquem seus filhos Esse é o efeito do bullying, disse a mãe do garoto Segundo a denúncia, um menino de 11 anos Era mantido acorrentado dentro de um tambor de metal Eles encontraram o garotinho acorrentado a um tambor Debaixo de um calor de mais de 30 graus O garoto estava subnutrido Com aproximadamente 25 quilos Ele falou que fazia 3 dias que ele estava sem comer naquela situação E... Às vezes davam casca de banana para ele Apesar de tudo que o pai fazia Ele ainda pediu para não fazer nada com o pai dele Porque ele amava o pai O pai viagem no cara O cara chorando Seu planeta estava à beira de um colapso Eu consegui impedir isso Por que você matou metade do planeta? Um pequeno preço a se pagar pela salvação Você é insano Pequeno é matemática simples Esse universo é finito Os recursos são finitos Se a vida ficar sem controle A vida deixará de existir Necessita de correção Você não sabe isso! Eu sou o único que sabe isso Eu sou o único que sabe receivers Eu sou libertadores Obrigado.